Pessoal, apenas relembrando, aqui dentro do expurgo, temos o avental, que fica aqui à disposição e dedicado para o nosso uso. Temos as luvas, que podemos utilizar aqui, tem os tamanhos PMG, que deve ficar aqui esse material para nós utilizarmos. O óculos de proteção é o óculos individual de cada um, assim como a máscara que tem na usa. Então, sempre que for iniciar a limpeza desse material, devemos estar com todo esse equipamento de proteção que está dedicado aqui para a gente no expurgo. Então, agora eu vou fazer a limpeza como exemplo para todo mundo não ter dúvida de como faz a limpeza do laryngoscópio. Tirando a lâmina, abrindo o cabo do laryngo e retirando as pilhas. A lâmina que eu utilizei foi a lâmina 4, ela está com pouca sujidade, a via aérea aqui não tinha muita secreção. Porém, inicialmente eu vou umedecer. Abro aqui a torneira. Vou umedecer a lâmina. Pegar aqui a escovinha dedicada para a limpeza do laryngo. Aplicar o sabão. Me descer a escovinha. Iniciar a limpeza da lâmina. Prestar bastante atenção nos cantinhos aqui da lâmpada. Ligar água aqui para não gastar. Na ponta da lâmina também é onde acumula um pouco de secreção. Então, não vejo grande sujidade nessa lâmina, porém, faço a limpeza, a escovação de toda a superfície dela, de toda a extensão dela. Enxaguar novamente. Enxaguar novamente. Vou iniciar o segundo passo agora, que é o uso do desinfetante, que retira a sujeira um pouquinho mais encrustada. Só abri aqui. Aplico na lâmina. Inicio novamente a escovação da lâmina com o desinfetante. Lembrando que essa lâmina não tinha crosta de sangue, não tinha grande sujidade, por isso que eu não utilizei a água oxigenada. Então, aqui a gente vê que não tem nenhuma crosta aí de sujidade que está aderida. Vou novamente enxaguar a lâmina. Ok. Vou secar a lâmina agora com o papel. Vou secar a lâmina agora com o papel. Sequei rapidamente aqui a lâmina. Sequei aqui inicialmente com o papel. Vou deixar aqui a lâmina repousada. Vou trocar a minha lâmina. E vou aqui o ar. Compressor. Pistola de ar. E vou fazer o segundo passo aí que é após a secagem mecânica com a toalha de papel, a gente seca com o ar. Contra o ar. Detalhes que a gente joga o ar bem aqui nessas frestinhas da luz, que às vezes acumula um pouquinho de água e faz ter mau contato. E também aqui no encaixe do cabo do laringo, onde às vezes pode acumular um pouquinho de água. Feita aí a secagem, né? Tanto a lâmina quanto a com o ar. Vou manter a lâmina aqui. E agora eu vou proceder à limpeza do cabo do laringoscópio, que vai seguir o mesmo padrão aí da limpeza da lâmina. Só tomar cuidado com o cabo, obviamente, né? Tampar ele novamente após a retirada das pilhas. Manter fechado. Só retirar as pilhas e vedar bem aqui o compartimento das pilhas. Vou umedecer. Mais a parte do próprio cabo. A parte do encaixe, geralmente, ela não tem uma sujidade maior. Então é uma limpeza um pouquinho mais rápida do cabo. E novamente, né? Utilizo o sabão. A escovinha. O cabo, geralmente, ele não fica tão sujo. Porém, a gente faz a limpeza dele. Enxado. Vou proceder agora à desinfecção também do cabo. Pego aqui os infectantes. Mesmo procedimento. Limpeza. Ok. Vou proceder agora à secagem mecânica com o alho de papel. Cabo praticamente seco. Vamos utilizar, assim como na lâmina, o jato de ar. Detalhe para a gente jogar o ar bem aqui no encaixe com a lâmina. Feito aqui a secar, então, tanto do cabo quanto da lâmina. Vou finalizar aqui passando o álcool, tanto da lâmina quanto do cabo. Então, umedeço um pouquinho a toalha de papel com álcool e passo em toda a extensão da lâmina. Passado o álcool na lâmina. Repetir o procedimento para o cabo larim. O álcool é bolátil, ele acaba secando no ar ambiente mesmo. Retirar as luvas e proceder a montagem e testar novamente o equipamento. Abro novamente o cabo do larim, vejo se não ficou água dentro do compartimento das pilhas. Então, eu sempre vou prestar atenção, vedar bem e não jogar água nesse sentido. Coloco as pilhas novamente no cabo. Travo. Lâmina já está lavada, feita a desinfecção da lâmina. E faço o teste novamente aí. Larim funcionando, limpo. Pronto para o próximo QRU. Lembrando que todo esse material, ele vai ficar dedicado aí à limpeza do laringoscópio. Então, eu vou providenciar uma caixinha para esse material ficar sempre à disposição dos Deltas. E caso vocês não encontrem esse material, seja a luba, seja o sabão, o desinfetante, a água, o álcool, até mesmo a escovinha, peça para o enfermeiro de plantão. Ele vai nos auxiliar e vai providenciar esse material para a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.